Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre saúde dos olhos, e quem vai nos ajudar a entender melhor o assunto são os nossos convidados. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Lilian Bastos. Doutora Lilian, ela é oftalmologista, também vai nos ajudar com dicas e orientações o doutor Rodrigo Coelho. O doutor Rodrigo também é oftalmologista e especialista em glaucoma. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos convidados. E ainda hoje no programa vamos aprender a preparar um pão recheado. O que vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. É já já! A saúde dos olhos deve ser uma das principais preocupações do ser humano. A visão é muito importante para várias atividades que exercemos no nosso dia a dia. Só quem já enfrentou algum problema ocular sabe o desespero que é não conseguir enxergar bem. Para ter olhos mais saudáveis é preciso ter muita atenção no cotidiano. Atitudes simples, elas ajudam a prevenir doenças e garantir também uma boa saúde dos olhos. As pessoas, elas não percebem como negligenciam a saúde ocular. Muita gente expõe os olhos desnecessariamente ao risco de irritações, infecções e inclusive da perda da visão. Agora vamos acompanhar uma reportagem que reforça a importância de cuidar dos olhos. Confira! Os olhos são tão sensíveis quanto importantes. Por isso, garantir a higiene e a saúde deles é fundamental. Mas o que vem à sua cabeça quando se fala em saúde dos olhos? Nós procuramos um especialista para saber quais os principais cuidados. Primeiramente, fazer um acompanhamento sempre com o seu médico, né? Porque muitas das doenças que existem hoje são assintomáticas, certo? Como glaucoma, degenerações na retina. A própria catarata, no início, ela também é assintomática. Quando ela vai desenvolvendo mais, é que vai levando aí uma baixa divisão. Então, ter sempre um acompanhamento de perto com o seu oftalmologista. Segundo, ter algumas medidas que eu acho que são importantes, né? Como, por exemplo, não coçar os olhos, porque o ato de coçar os olhos leva sempre, às vezes, germe para os olhos, podendo ocasionar as famosas conjuntivites. O ato de coçar os olhos pode deformar a córnea também, levando a uma doença chamada ceratocone. A visita ao oftalmologista deve ser anual, mesmo sem a presença de sintomas ou dificuldades na vista. Sobre a vontade de coçar os olhos, a dica é resistir. A gente pode muito bem o ato de piscar mais os olhos, certo? A gente vive hoje em ambientes de muito ar-condicionado, computador, tablet. E o ato, às vezes, quando você fica focado, você acaba piscando menos. E isso gera um olho seco, um ressecamento, um ardor, até um embaçamento na visão. Então, o ato simples de piscar mais os olhos é um ato bom. Outra coisa que deve se tornar preocupação diária é o uso de óculos de sol. Um produto útil em uma região com bastante sol e calor, como a nossa. Algum desses óculos, se não tiver uma proteção ultravioleta, vai levar um dano maior. Como é um óculos mais escuro, a pupila dilata, então vai incidir mais raios do sol. E se não tiver a proteção, pode gerar lesões aí na retina e também a progressão e evolução de uma catarata. A emergência do Altino Ventura funciona 24 horas, atendendo em média 500 pessoas por dia. A principal busca é por pacientes que reclamam de conjuntivite ou sensação de olhos secos. Eline trouxe a filha de 3 anos para o atendimento depois que a menina acordou com um dos olhos inchado e vermelho. Pelos sintomas, ela já desconfiava de conjuntivite. Porque ela teve contato com o primo dela, e o primo também estava com conjuntivite. Aí, acho que a convivência com ele acabou passando para ela. Dijair chegou à emergência com o conjuntivite na forma mais grave. Depois da consulta, ele aprendeu que ter coçado os olhos foi pior. Eu coçava muito, eu não estava aguentando. Eu coçava, coçava, aí que piorava. Agora tem que pegar um lencinho, se não, guardar nevezinho nisso. Para este oftalmologista, o segredo para não ser vítima do contágio rápido da conjuntivite está na prevenção. Lavar as mãos, eu acho que é um outro ato muito bom também. Porque quando você lava as mãos, você está higienizando e evitando de coçar os olhos. Enfim, a conjuntivite é uma doença muito contagiosa. Apesar de a pessoa, às vezes, não coçar os olhos, mas ela toca numa maçaneta de porta, vai para casa, toca em talher. A outra pessoa pode tocar e se ela coçar, com certeza ela pode contrair a conjuntivite. Pois bem, mudar alguns hábitos vai ajudar bastante a você a cuidar melhor da saúde dos seus olhos. São hábitos simples que você pode alterar na sua rotina e com certeza os seus olhos vão agradecer. A gente agradece as dicas que foram repassadas na reportagem e daqui a pouquinho teremos muitas outras orientações. Mas chegou o momento de você participar aqui do programa. Vamos interagir, vamos construir juntos esta edição do assunto do dia? Olha só, a partir de agora vamos responder a enquete do dia. Você vai ligar para a gente para responder aqui a nossa pergunta, porque vamos lançar a partir de agora. Lançada a enquete, a gente quer saber se você está em casa, né? Você possui algum problema nos olhos? Sim ou não? É uma pergunta bem curtinha, bem objetiva e você vai responder de forma também objetiva. Tem algum problema nos olhos? Sim ou não? Liga para a gente. 3-4-2-4-15-4-7 é a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir deste momento para você participar, ligar para a gente, responder a nossa pergunta, deixar também a sua dúvida sobre o assunto ou algum depoimento sobre o tema. 3-4-2-4-19-77 é a nossa segunda linha interativa, também já está disponível. Participe aqui com a gente. Facebook.com.br Assunto do dia é o nosso espaço na internet. Lá você pode acessar, escrever uma frase sobre o assunto. A gente vai exibir aqui no decorrer do programa, na nossa telinha. Você pode deixar seu depoimento ou pergunta também sobre o assunto. Se você está com o WhatsApp em mãos, acha que a comunicação vai ser mais rápida, tem muitas perguntas, manda para a gente no 9-920-948-19, 9-920-948-19, participe com a gente. Mande sua pergunta que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E você sabia que muitas doenças oculares, elas são hereditárias? Desde altos graus de miopia até glaucoma ou catarata. Então vale muito a pena você conversar com os seus avós, com os pais e irmãos também, para saber se eles enfrentam ou já enfrentaram doenças nos olhos. Dependendo do que eles contarem, do que eles relatarem, é muito importante você procurar um oftalmologista e falar o que eles descreveram. A prevenção é a palavra-chave na saúde dos olhos. E a partir de agora vamos aprender muito mais sobre o assunto. Quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados e dizer que é um prazer receber-nos aqui no nosso estúdio. Primeiro as damas, doutora Lilian Bastos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, o prazer é meu. Também queria dar boas-vindas ao doutor Rodrigo Coelho. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Um excelente dia a todos. Para falar de um tema muito interessante, saúde dos olhos. A olho nu, né, quando se chega ali no consultório. Alguns problemas oculares, vocês, oftalmologistas, já percebem de que a saúde daquele olho não está em dia? Sim ou não, doutora Lilian? Sim, muitas vezes sim. Principalmente o olho vermelho, né? Eu acho que é a coisa mais perceptível de um paciente. Ou então lacrimejando. Então o paciente entra, a gente, quando olha nos olhos, a gente já percebe alguma alteração, já chama atenção. E o que é que vocês consideram como um olho saudável? Tem algumas coisas que vocês levam em consideração para dizer que aquele paciente está com a visão saudável? Normalmente, ele, se tiver com algum problema de visão, ele já relata alguma queixa. Eventualmente acontece de ele não perceber que poderia ter uma visão melhor do que a que ele tem. E isso vai ser percebido durante o exame. São vários exames que vocês passam. A primeira visita, o primeiro contato com o oftalmologista deve acontecer, né? A partir de que momento? Já no nascimento tem o primeiro exame, que é o primeiro contato. Se tiver tudo ok, precisa voltar daqui a quanto tempo nesse profissional? Ao nascimento, a gente faz o teste do olhinho, né? E a partir daí, a cada seis meses, até os dois anos de vida, e estando tudo ok, né? Os exames todos normais, a gente pede acompanhamento anual para o restante da vida, se não houver algum ou outro problema que precise de um acompanhamento mais próximo. Os principais problemas que vocês encontram no consultório, nós pernambucanos, vamos trazer a nível local agora, né? Quais as principais doenças que afetam os pernambucanos, a gente já começa a falar. De modo geral, é a metropia, que é a falta do grau. A pessoa precisaria usar alguma coisa para corrigir a visão que o olho sozinho não consegue dar essa nitidez. Isso é o principal. Há algumas outras doenças, como associadas mais à idade ou não, como catarata, glaucoma, degeneração macular. No Nordeste, em países próximos da linha do Equador, é aquele pterígio, que o pessoal refere como tendo uma carnezinha no olho. Isso é muito comum. Em relação, né? A gente falou que o fator hereditário é muito determinante em algumas doenças oculares, mas também tem fatores externos que podem levar a pessoa a desenvolver, né? Ou descobrir uma doença ocular. Nos casos dos fatores externos, a ligação é em relação a quê, por exemplo? A falta de higiene pessoal pode também afetar os olhos e trazer alguma doença, alguma infecção? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? É, fatores externos, a gente pode dizer aqui na nossa região, realmente a exposição ao sol, né? Que a gente pode acelerar o processo de catarata, como já foi dito, pode desenvolver degenerações na retina e pode também fazer com que cresça aquela carninha que a gente chama de pterígio no olho, que é muito relacionada ao sol. E os hábitos de higiene, principalmente em relação à conjuntivite, ao ordeulo, até às vezes blefarite, que é a formação de uma caspinha no cílio, que também está relacionada à oleosidade. Então essas são as doenças mais relacionadas a fatores externos. A gente tem uma tela, né, com essas principais doenças que afetam a visão. A gente vai mostrar aqui, pontuar e explicar um pouquinho para quem está em casa. Falar sobre a doença, será que tem como prevenir cada uma dessas doenças que a gente vai mostrar aqui, dessas doenças? Olha só, primeiro a miopia. Para quem está em casa nos assistindo, não sabe ainda o que é a miopia. Já ouviu falar, mas não sabe. Como é que a gente explicaria? O que é que é essa doença e tem como preveni-la? Bem, as pessoas associam a miopia àquela pessoa que não enxerga bem para longe. A miopia é basicamente a incapacidade do olho de focalizar na retina. Então o poder dele de focalização é mais forte do que o olho precisaria. Então o foco da visão que deveria ser na retina, ele se forma antes. E isso distorce a visão. Geralmente a pessoa começa a perceber que há algum problema acima de meio grau. Ou quando está em escola, ou estudando para o vestibular, ou para concurso. E começa a sentar um pouco mais longe do que de onde está o quadro, o professor, e começa a perceber isso. Tem como prevenir a miopia? É causada mais pelo fator genético? Como é que a gente poderia explicar essa parte para quem está em casa? Posso fazer alguma coisa para não ter miopia, doutora? A miopia geralmente é uma questão genética, às vezes hereditária e tudo. Mas hoje em dia a gente pode prevenir a miopia nas crianças com a questão de diminuir o uso da visão de perto dos tablets e celulares. A gente tem visto que a literatura tem documentado o aumento de crianças com miopia pelo uso excessivo dos meios eletrônicos de perto. Porque o estímulo de perto faz com que haja um desenvolvimento de fatores no olho que ele aumente de tamanho. E aí a imagem que seria focalizada na retina, o olho entende que como você está tão de perto a imagem se forma para trás da retina. Então ele vai aumentando para que aquela imagem se forme na retina. Então a gente tem sempre trabalhado isso na consulta para os pais para diminuir o tempo do uso dos tablets e smartphones. Quanto mais tempo de exposição, mais risco de ter a miopia. E quando começa cedo, né doutora? Gerações futuras podem sofrer bastante, não só com a miopia. Essa questão do uso da tecnologia, esse uso exagerado pode trazer também outras complicações? Olho seco também poderia incomodar essa criança? Sim, já é bem comprovado que o fato de você estar concentrado principalmente em alguma coisa que chame demais a atenção, como tela, tela brilhante, seja ela um computador, tablet, celular principalmente, faz com que você pisque menos. Aqui no Nordeste a gente tem uma região muito quente, então em geral vários ambientes estão sob ar-condicionado. Então você está piscando menos num ambiente mais seco. A tendência é que tenha alguma queixa, principalmente a gente vê muito hoje em criança, em jovem, com olho vermelho, com sensação de corpo estranho, de pontada, dor, lacrimejamento excessivo, tudo por conta do olho seco. Próxima doença comum aparece aqui a hipermetropia. O que seria a hipermetropia? A hipermetropia, ao contrário da miopia, na maioria dos casos, quando os graus são mais baixos, é a dificuldade de enxergar para perto, porque a imagem ao ver se formar na retina, ela se forma atrás da retina. Então você tem que dar uma lente para que o raio de luz chegue na retina. Então a maior parte das vezes é a dificuldade da visão de perto. Quando o grau de hipermetropia é mais alto, existe uma dificuldade tanto para longe quanto para perto também. Mas é mais relacionado realmente com o borramento para perto. O fator genético também é determinante nessa doença? Também. Próxima, astigmatismo. O que seria o astigmatismo? O astigmatismo é um pouco mais complicado de explicar, mas é como se o olho captasse aquela imagem, mas na hora de formar a imagem ele formasse mais de um ponto. É como se você basicamente arrastasse a imagem. Então a pessoa acha que a visão é ruim de longe, porque ela está borrada lateralmente. Mas isso acontece para perto. Então pessoas que estão em uma fase, por exemplo, agora como eu falei, de estudo maior, e que não usava óculos, se começar a estudar muito tempo, com a percepção da leitura de muito tempo, ela começa a ter dor de cabeça, desconforto, é aquela pessoa que quando está em um curso começa a apertar um pouco o olho, e isso é do astigmatismo. Présbiopia. Présbiopia é uma condição da idade, vamos dizer assim. Nós temos um músculo no olho, e que ele é responsável, quando a gente vai ler, ele faz a contração para botar o foco de luz na retina. Com o passar do tempo, esse músculo vai ficando um pouco mais relaxado. A gente vai perdendo a capacidade de contrair esse músculo com o tempo. A gente diz que é a vista cansada, aquela visão dos geralmente 40 anos, que a pessoa começa a se queixar que o celular está ficando borrado, tem que esticar o braço para poder enxergar melhor. Então eu diria que aí não é uma condição muito genética, mas realmente uma condição do ser humano, do nosso organismo. Antes de passar para a próxima tela, dessas doenças. Todas são corrigidas com óculos? Sim. Todas podem ter como tratamento óculos, né doutor? Óculos de contato e cirurgia refrativa. Cada um a depender do grau, da necessidade da pessoa, de qual atividade ela vai fazer, de quanto tempo ela vai fazer aquela atividade, conversando com o médico, a gente pode indicar o que seja mais adequado para ela. Vamos à próxima tela. Temos outras doenças para a gente aprender aqui, agora em destaque, o estrabismo. O que seria o estrabismo, doutor? O estrabismo é o famoso desvio ocular, né? Quando o olho não está paralelo, centrado, ele está desviado para fora ou para dentro, um olho só, os dois olhos. Então, a gente chama de estrabismo, que pode ser uma condição genética, pode ser relacionada ao grau, pode ser por uma visão que não funciona muito bem. Tem várias causas, é preciso que se examine o paciente para determinar qual é o motivo do estrabismo. Várias causas e várias formas também de tratar? Correção, exatamente. Tem exercícios que podem ajudar a corrigir esse desvio? Existem, sim, porque o estrabismo está relacionado, na maioria das vezes, à musculatura ocular, que ela está fraca para um determinado lado, né? O músculo tem vários, o olho tem vários músculos e, às vezes, uma musculatura que está mais fraquinha, essa está mais forte, então você pode fazer um exercício para fortalecer uma dessas musculaturas e botar o olho retinho no lugar. E quanto antes começar esse tratamento, o resultado vai ser mais eficaz? Com certeza, até porque, às vezes, o estrabismo pode levar a uma baixa visual na criança. Se você não estimula esse olho que está desviado, ele pode ficar com a visão baixa. Próxima doença, fala agora sobre o glaucoma, que o doutor Rodrigo, ele é especialista também em glaucoma e vai nos explicar, doutor, sobre essa doença. Glaucoma é um conjunto de doenças em que o resultado final é uma lesão do nervo óptico. Então, o nervo, ele tem fibras que vão transmitir a imagem captada pela retina até o cérebro da gente para interpretar o que a gente está vendo. Se tiver menos fibras ali, a qualidade da imagem que você vê, ela fica dificultada. Isso tem uma relação com a pressão ocular, mas não é uma relação tão direta. Então, as pessoas associam, ah, eu tenho uma pressão do olho alta, então eu tenho glaucoma. Não é 100% dessa forma, mas a avaliação frequente da pressão ocular e do nervo óptico é que vai determinar se a pessoa tem glaucoma ou não. Eu já ouvi falar também algumas pessoas, né, algumas pessoas falarem que tem pré-glaucoma. Vocês classificam dessa forma mesmo? Ou pode ser uma suspeita de glaucoma? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? É, o termo que se usa no Código Internacional de Doenças é suspeito de glaucoma. A suspeita, em geral, está relacionada ao que a pessoa tem, eu tenho uma escavação, eu tenho um buraco no nervo óptico. Essa escavação é relativamente comum de a pessoa ter. É um espaço que sobrou ali no nervo. Então, esse espaço sobrando pode ser por pouca fibra, pode ser porque naturalmente o tamanho do nervo, o espaço para essas fibras era maior, elas se espalharam, ficou um espaço. Ou porque havia fibra ali e alguma coisa está comprometendo e fazendo ela se desgastar. E surgindo essa escavação que não havia, pode ser do glaucoma. Próxima doença, a catarata. A gente vai explicar para quem está em casa o que seria a catarata. A catarata é a opacidade do cristalino, que é a nossa lente natural dentro do olho. É mais comum acontecer com a idade, pessoas acima de 50 anos, mas ela pode ser congênita, pode ser por trauma, pode ter outras causas e que o tratamento é cirúrgico. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre saúde ocular. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valde, só um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Leia Já. Diabéticos precisam estar atentos à saúde dos olhos. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftomologia, o diabetes é uma das principais causas de cegueira em jovens e adultos. O oftomologista Marcelo Valença faz o alerta. A retinopatia diabética é uma das causas mais frequentes de cegueira irreversível entre pessoas de 20 a 74 anos. Um dos sintomas são manchas na visão, mas em muitos casos ela não apresenta sintomas na fase inicial. As estimativas não são nada animadoras. De acordo com dados da OMS, depois de 20 anos com diabetes, 100% dos pacientes que possuem diabetes do tipo 1 terão algum grau de retinopatia diabética. Para prevenir, é muito importante manter o controle do diabetes e, é claro, sempre visitar um oftomologista com frequência. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdison. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e algo muito interessante que a Tânia Silva falou sobre a retinopatia diabética. A gente queria saber dos convidados se é uma doença muito grave, se todo mundo que tem o diabetes vai desenvolver em algum momento da vida a retinopatia diabética. Bem, a retinopatia diabética é uma doença grave, se não for acompanhada logo no seu início, mas a principal prevenção é realmente o controle glicêmico do paciente. Controlar a glicose para não haver. Se for um paciente, como o estudo já disse, em 20 anos de pacientes com retinopatia tipo 1, 100% terão algum grau de retinopatia diabética. Mas você fazendo acompanhamento com o seu oftalmologista, endocrinologista, controlando os níveis glicêmicos, a chance de ter uma doença grave que vai comprometer a sua visão fica menor. Em alguns casos a pessoa descobre que está diabética quando vai até o oftalmologista, vocês conseguem verificar a suspeita ali do diabetes? Sim. Muitas vezes acontece próximo dos 40 anos, quando a pessoa começa a ter problema para vir de perto e vai para uma consulta de rotina. E ao fazer o exame oftalmologico, avaliando o fundo de olho, a gente percebe alterações que são típicas de pacientes com diabetes. E quando, conversando com pacientes, você pergunta se ele faz consulta clínica, ele diz, não, nunca fui no médico, nunca senti nada. E o erro está nisso, de a pessoa esperar surgir algum problema para fazer uma consulta de rotina. Se negligenciar a retinopatia diabética, pode levar a cegueira desse paciente? Porque a gente vê, muita gente comenta, ah, fulano tem diabetes e de repente perdeu a visão. Foi por conta da retinopatia? Geralmente é por conta disso, doutora? Provavelmente. Além da retinopatia, pode também ter o glaucoma associado. O diabetes, ele faz com que nasçam os vasos anômalos na retina. Esses vasos são muito finos, eles têm propensão a sangrar, além de também ele fazer uma contração na retina e também descolar a retina. Então, se não for diagnosticado precocemente, tratado como deve ter sido feito, a chance de perder a visão é grande. Vamos falar de cuidados básicos com os olhos. Temos aqui algumas dicas, elas serão reforçadas por nossos convidados de hoje. São dicas simples, cuidados básicos que você vai ter ali com os seus olhos para ter uma saúde ocular em dia. O primeiro tópico fala sobre usar óculos de sol de qualidade. Muita gente ainda insiste em comprar ali óculos com preço mais em conta, sem proteção. Aí pode ter complicações. Isso. A pessoa opta por comprar o mais barato. E nem sempre isso é uma boa opção. O mais barato a gente economiza hoje, mas pode pagar muito caro no futuro por maiores problemas. Um óculos escuro, por exemplo, que não tem a proteção, ele bloqueia a luz do sol, mas pode não bloquear a radiação ultravioleta. E o olho entende como, quando a gente põe óculos escuros, ele entende como é noite. A pupila dilata e a íris, a cor do olho, que naturalmente protegeria a retina da gente, da radiação ultravioleta, não protege porque está dilatado. E leva a uma alteração maior. Então, o fato de comprar um óculos, um par de óculos ruim, isso não é muito bom. É melhor a pessoa. Tem tantas óticas de boa qualidade, a gente procurar numa ótica que tenha proteção. Tem já a referência, tem proteção UV 100%. Aí está na boa qualidade. Aí tem um selo, né? Tem alguma máquina também que eu posso chegar na ótica e pedir para verificar se se trata de um óculos de qualidade ou não? Vamos trazer essa dica para quem está em casa. Existe sim. Quando você compra um óculos numa ótica, existe um aparelho que a gente chama de lensômetro, o mesmo que é usado para conferir o grau das lentes, se estão corretas. A maioria deles hoje em dia vem com um equipamento que detecta se aquela lente tem proteção ultravioleta e qual a porcentagem de proteção que ela tem. Então, por isso que a gente recomenda comprar óculos de boa qualidade em locais de confiança. A próxima dica é bem simples também. Só usar colírio sob prescrição e orientação médica. Vamos evitar a automedicação também porque pode ser prejudicial para os olhos. Pode ter uma irritação. O que mais pode se gerar com a automedicação em relação ao colírio, doutor? Pode gerar cegueira. A pessoa acha que usar colírio, usar medicamento por orientação, muitas vezes, do vendedor na farmácia, que pode não ter, não vou dizer, não pode não ter má fé, mas acredita que aquilo ali não vai gerar nenhum problema porque está ajudando o paciente. Vê que há muita gente que está com o olho vermelho, usa esse colírio. E colírios, muitas vezes, para irritação no olho, que se vende, tem corticoide. O corticoide pode acelerar o processo de catarata, aumentar a pressão intraocular e gerar glaucoma. Então, também o uso de antibiótico. É um pouco mais difícil porque para o antibiótico existe um controle maior, agora com receita controlada. Mas acontece, chega paciente que descomprou sem receita. O outro tópico fala o seguinte, não coçar os olhos, nem levar as mãos a eles sem uma higiene antes. Só água é o suficiente para higienizar essas mãos? Não, o ideal é a gente lavar a mão com sabão. Se possível, passar, dependendo da contaminação que você teve antes, passar álcool a 70% ou pelo menos o álcool gel nas mãos porque, às vezes, só o sabão é necessário para matar certos tipos de bactérias ou germes que a gente entrou em contato. Então, coçar os olhos, como já foi falado na reportagem anterior, é importante para você não levar germes para o olho. E também, pessoas que coçam muito os olhos podem causar uma deformidade na córnea chamada ceratocone. Tem alguma coisa a ser feita, doutora, para amenizar aquela coceira? Porque tem dia, tem momentos que coça bastante e a gente não pode, né? Se tiver com a mão suja... Tem sim. A gente pode recomendar usar colírios lubrificantes prescritos pelo médico porque alguns colírios lubrificantes, existem outras medicações associadas que podem causar ser prejudicial aos olhos de algumas pessoas, mas pode fazer uma compressa gelada e, às vezes, diagnosticar o motivo da coceira nos olhos. Às vezes, o paciente tem uma conjuntivite alérgica que precisa ser tratada com medicação para alergia nos olhos. Então, aí já vai dar uma aliviada grande na coceira. Vamos à próxima tela. Ótima dica para quem está em casa, se identificou com essa coceirinha ali no olho, que irrita bastante. Siga aí a dica que você não vai ter problema na sua visão. Próxima tela fala o seguinte. Primeiro tópico destacado, não usar óculos de grau de outra pessoa. Isso aqui é muito importante. Às vezes, é um hábito muito frequente. As pessoas, me presta aí os seus óculos. Vou fazer uma leitura aqui rapidinha. Não pode. Não é indicado. Em hipótese alguma. Não. Mas é muito comum chegar ao consultório e a pessoa, não, eu vim renovar os óculos porque o meu óculos não está sendo suficiente. Eu uso da minha esposa, do meu marido e achei muito bom. Não adequado, porque o óculos é prescrito exatamente para a necessidade daquela pessoa. Ela pode ter a impressão de que aquilo melhorou alguma coisa, mas é como uma medida exata, como se fosse uma roupa feita sob medida. Pode até mais ou menos caber na outra pessoa, mas vai gerar desconforto, dor de cabeça, enjoo, tontura, vermelhidão nos olhos. A visão não é tão boa quanto poderia ser. Além disso, tem pessoas que, além de comprar óculos de sol sem a proteção, estava na moda. Não sei se ainda está nas principais ruas aqui da região metropolitana do Recife, as pessoas comprando óculos de grava ali já pronto, no camelô, por exemplo. É, não é o ideal, como o doutor Rodrigo já falou, né? A gente faz sob medida. Há alguns casos, o paciente às vezes quebra o óculos e precisa de uma emergência. É um quebra galho, a gente diz, né? Aí eu tenho duas observações para fazer. Além dessa questão do grau não ser perfeito, existe a questão da contaminação. E assim, eu quero chamar muita atenção também para o uso de lentes de contato de outras pessoas. Muita gente compra lentes de contato colorida e aí a amiga quer botar para ver como é que fica no olho. Isso é contraindicado, é assim, em hipótese alguma. Porque além de contaminar, pegar doença, pode causar úlcera de córnea que pode levar a seguir. Então, assim, reforçar bastante isso. A gente vê com uma certa frequência nas emergências. Próxima tela fala sobre navegação no computador ou smartphone, né? Você deve fazer isso com bom senso. Separar um horário ali para fazer essa consulta ali no computador, também olhar o smartphone, porque muita gente hoje em dia está dependente da tecnologia. Para tudo tem que estar ali com o smartphone nas mãos, né? Isso a médio ou só a longo prazo pode trazer consequências? Pode trazer consequências a curto prazo. O uso excessivo, computador, smartphone e videogames que a gente chega, os jovens estão usando, vai gerar, como a gente falou no bloco anterior, ressecamento por esse uso excessivo. Fora isso, não é só a saúde dos olhos. Mas tem uma tendência a gente ver as próximas gerações com problema na coluna. Eu atendi essa semana uma jovem de 12 anos com dor na coluna cervical. O peso, né? Porque fica o tempo todo com o pescoço baixo. O próximo tópico fala sobre seguir ali uma alimentação equilibrada. A alimentação também interfere na saúde dos olhos? Interfere porque nosso olho, a gente precisa de vários componentes, vitaminas, né? Vários minerais para poder o olho funcionar de forma correta. São reações químicas que ocorrem na retina, responsáveis pela visão de cores, a visão preto e branco. Tudo isso a gente precisa ter uma alimentação adequada para que esses componentes venham pela corrente sanguínea dos nossos olhos. E se aquele alimento tem uma formiguinha ali, bem pequena, quando eu era menor, né? Meu avô falava que era bom para a vista comer a formiga. Era bom para a vista se enxergasse a formiga. Eu acho que era isso, né? Que ele queria falar. Provavelmente. Porque ele não tem uma relação, nenhum estudo que comprove isso. Não, é bom para a vista porque você está vendo, está tão pequenininha lá e você ainda continua vendo. Próxima tela, vamos conferir aqui mais dicas para você que está em casa, para as mulheres que colocam maquiagem. Não dormir com maquiagem, doutora. Por quê? Veja, isso aí é fundamental. Muita gente chega, ai doutora, eu estou com uma dor aqui no olho quando a gente vê até sol. Ou então uma inflamação bem grande na borda das pálpebras. Ou então muitas mulheres se queixam de perda dos cílios. Tudo isso está relacionado a uma inflamação, muitas vezes por entupimento de umas glândulasinhas que a gente tem na bordinha do cílio. E a maquiagem, ela contribui para entupir ainda mais. O nosso clima já favorece essa inflamação. E ai, se a gente dorme de maquiagem, a gente vai, da mesma forma como a pele, causar espinha. Do mesmo jeito que no olho a gente pode ter tessol, a gente pode causar blefarite. Então, além de passar o demaquilante para tirar bem direitinho, é importante fazer higiene com o shampoo neutro. Lavar os cílios para poder tirar todo o excesso de maquiagem. Esse shampoo neutro pode servir também no final do dia? Pessoas também que não fazem uso de maquiagem, mas às vezes sentem uma irritação no final do dia. Pode se lavar também com o shampoo neutro? O ideal é todo mundo, diariamente, fazer higiene do cílio. Assim como a gente faz a higiene do nosso rosto, do nosso cabelo, a gente precisa fazer a higiene da região dos cílios. Então, a gente geralmente recomenda pela manhã e à noite, antes de dormir. E a última dica aqui fala sobre realizar consultas periódicas. O que a gente poderia interpretar como consultas periódicas, doutor? Se o paciente não tiver nenhuma queixa habitual, nenhum problema, anualmente é suficiente para que se diagnostique a maioria das doenças sem um intervalo, sem que ela tenha progredido muito. Mas a depender de cada paciente, de um histórico familiar, das queixas dele, pode ser que o médico peça para individualizar com consultas semestrais, trimestrais ou até se for necessário no dia seguinte. Isso depende de cada coisa, como por exemplo uma úlcera de córnea. Mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Daqui a pouco a gente volta para esclarecer a sua dúvida. Você que mandou pergunta aqui para o nosso WhatsApp, fique atento que no próximo bloco vamos responder cada pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre saúde dos olhos e a partir de agora a gente vai responder a sua dúvida. Você que acessou o nosso WhatsApp, ligou para a gente, mandou perguntas, preste atenção que sua dúvida vai ser respondida a partir de agora. Olha só, a primeira pergunta é da Eli Claudino. Ela quer saber o seguinte, qual o melhor momento, o momento exato para se fazer uma cirurgia de catarata? Existe esse melhor momento? Como é que vocês poderiam responder aqui a Eli Claudino? Bem, a cirurgia de catarata é indicada quando existe uma possibilidade da correção com a cirurgia ser melhor do que a correção com óculos. Não existe necessariamente uma necessidade de todas as vezes que se identifique que já existe a catarata, você é operada imediato. Não é uma cirurgia de emergência na maior parte dos casos, exceto se a catarata for uma catarata, por exemplo, traumática, uma pancada, uma perfuração ocular. Mas a pessoa já começa a perceber que a visão vai embaçando, ficando menos nítida e o óculos não dá uma visão nítida. Tem a participação agora da Noemi, Noemi Fialho, ela diz que sente uma dor muito forte nos olhos. Foi até o oftalmo, ele examinou, disse que ela não tem catarata, que o problema que ela tem é olho seco. Ele passou um colírio para utilizar três vezes ao dia. Aí eu queria saber se eu vou usar esse colírio até morrer? Olha, se o olho é seco, crônico, ou então ela é essa pessoa que trabalha em um ambiente de ar-condicionado, que usa muito computador, tablet, vai continuar se queixando de olho seco. Então provavelmente ela vai ficar usando esse colírio por um longo prazo. Mas não é uma coisa obrigatória, nem que vai trazer nenhum dano se ela passar um dia sem usar, diferente do colírio de glaucoma, que é para controlar a pressão do olho. Tem aqui a próxima pergunta, Maria Melo, ela que mora na Vila da Base, ela diz o seguinte, tem 71 anos e ela queria um esclarecimento sobre cirurgia de raspagem de catarata. Porque ela fala que muita gente disse para ela que às vezes ficam sem enxergar quando fazem esse tipo de procedimento, ou só vê ali uma neve, como se fosse uma neve, ou então cega de vez. Já tem um dor no olho esquerdo e não enxerga direito, já não enxerga no olho esquerdo. Estou com medo de fazer essa cirurgia e ficar cega de uma vez. Maria Melo, 71 anos, da Vila da Base. Procede isso, Doutor? O medo é natural do ser humano. Então procede o medo em relação ao desconhecido. Então ela se formar com o oftalmologista dela, a internet ajuda a esclarecer um pouco, assim, não dar total confiança a tudo que está escrito, mas levar aquelas dúvidas que tem para o profissional, mas de forma geral a cirurgia é uma cirurgia segura. Você vai fazer com um profissional que está habilitado para fazer aquele procedimento, num local que tem estrutura para dar aquele atendimento. Então, de forma geral, é uma cirurgia segura. Não vejo motivo para tanto medo em relação à cirurgia de catarata, não. Ok. A próxima pergunta é do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber a diferença, né, mais uma vez, entre glaucoma e miopia. Também fala, as duas podem aparecer de uma única vez? E também ele pergunta a importância de óculos de sol na nossa região. Qual a importância desse óculos de qualidade para o nosso dia a dia? Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Bem, a primeira pergunta, a miopia, como a gente falou, é um erro refracional, que é corrigido com óculos. O glaucoma é um conjunto de doenças, como o doutor falou, relacionadas ao dano do nervo do olho. As duas podem coexistir ao mesmo tempo, mas você pode, a maioria das vezes você tem separadas, né, mas pode coexistir as duas ao mesmo tempo. E em relação ao óculos de sol, a importância, como já foi falado, o óculos de sol, a gente quando bota o olho, entende como se fosse uma região escura, a pupila abre, e aí você permite mais passagem de raio de luz que chega na retina. Se você tem um óculos com filtro UV, essa luz vai passar, mas vai ser filtrada a ultravioleta, que é o que danifica a nossa retina. Então, por isso a importância de um óculos de sol de qualidade, que tenha filtro ultravioleta. E mesmo tendo, né, essa proteção, nada de olhar para o sol, não tem necessidade. Tem gente que tem essa mania, né, de querer colocar o óculos de sol e olhar ali para o sol, não tem necessidade. Não, né, vamos evitar, porque além de você ficar com, dar um desconforto muito grande, você está ainda botando mais luz dentro do seu olho, né, então, por favor. Não invente, né. É, é melhor a gente curtir a paisagem sem olhar direto para o sol. A próxima pergunta que chegou, a pessoa não se identificou, mas disse que foi até o oftalmologista, ele falou, né, que após o exame, que esse telespectador perdeu 7% do olho esquerdo e 1% do olho direito. E recomendou o uso de lente de contato, pois os óculos só para descanso. Bem, são partes que a gente tem que separar. Óculos de descanso é uma forma genérica que a pessoa utiliza basicamente como se o grau necessário a ser corrigido fosse muito baixo, você usa para descansar. Eu não sou tão a favor de usar esse termo de óculos de descanso, porque na verdade a utilização do óculos é uma necessidade ou não há necessidade. Então, o fato de você usar os óculos, lógico, se você precisa de uma correção visual e não está sendo feita, a partir do momento que você coloca, você se sente menos cansado. Daí se utiliza esse termo, mas a utilização é por necessidade. Próxima pergunta agora é da Tânia Mello, ela que mora no bairro da Boa Vista, Recife. Ela fala o seguinte, gostaria de saber um pouco mais sobre óleos secos, porque ela disse que tem os óleos secos, tem dificuldade para dormir, principalmente quando ela fecha os olhos ali, ela sente um incômodo. Qual o colírio ideal? Tem algum colírio que não precisa de prescrição médica e ela pode utilizar um lubrificante, por exemplo, nessa situação de óleos secos? Olha, existe o lubrificante, que pode ser comprado sem prescrição, mas é o ideal, ela tem uma orientação primeiro. E na consulta, diagnosticar o motivo do olho seco, porque existe o olho seco, a lágrima tem uma composição específica, ela tem água, ela tem gordura. Então, você tem que saber o motivo do olho seco, às vezes é por evaporação, às vezes pela diminuição da quantidade de gordura na lágrima. Então, assim, o ideal é passar por uma consulta, fazer uma avaliação do tipo de olho seco para a gente orientar, se é só o colírio que ela precisa, se ela precisa tomar alguns comprimidos. E esse desconforto ao fechar os olhos, justamente porque a córnea está desprotegida. Então, a pálpebra passa por cima da córnea desprotegida da lágrima e causa esse desconforto. Então, quanto antes, procure o especialista para tratar esse incômodo. Próxima pergunta vem lá de Goiana. A Lenice, que tem 47 anos, disse que tem miopia e astigmatismo. Futuramente, eu terei problema na retina por conta da miopia e do astigmatismo, sim ou não? Não necessariamente. Alguns casos de miopia, elas podem ser uma miopia muito alta, conhecida como miopia degenerativa, em que esse grau sempre está aumentando. Então, essa condição é mais associada a alguns problemas de retina. Mas miopias moderadas, de 2 a 6 graus de miopia, por exemplo, elas têm uma relação importante com alguns tipos de degeneração na retina, que são áreas de fragilidade. Então, essa área pode romper em algum momento e facilitar um descolamento de retina. Então, independente do grau da miopia, a avaliação com o oftalmologista é importante. Agora, a pergunta é da Elane, ela que reside em Moreno. Ela disse que tem uma filha de 3 anos e queria saber com que idade posso levar a minha filha até o oftalmologista para saber se ela tem algum problema. Já deve levar. Desde o nascimento, a cada 6 meses até os 2 anos de vida e a partir dos 2 anos de vida, anualmente. Não é o caso da Elane nem da filha dela, mas assim, nessa fase, na infância, quais os principais problemas que afetam a visão das crianças? Para a gente reforçar mais uma vez. Olha, na criança, muito relacionado ao estrabismo, que é esse desvio que pode causar baixa divisão, e muita criança tem problema realmente de grau, de miopia, de hipermetropia, que com essa idade, aos 3 anos, muitas vezes os pais não percebem, porque o mundo da criança é mais de perto. A criança vai se queixar mais quando ela entra na escola e começa a tirar do quadro, né? E vem aquela queixa de não estar enxergando. Às vezes, nessa idade, alguns problemas poderiam ter sido corrigidos antes, para não ter alguma repercussão no futuro. Então, é importante, desde novinha, sempre fazer o acompanhamento, assim como vai ao pediatra. Muito bem lembrado, doutora. Agora tem a pergunta do Marinaldo José, que ele mora no Jordão Baixo. Ele disse que sentiu um ofuscamento da vista quando está dirigindo à noite. Qual a dica para evitar esse ofuscamento? Ele dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações. Ele está dizendo que está aprendendo bastante sobre o assunto. A gente repassa o elogio aos especialistas e repassa também a pergunta. Esse ofuscamento, principalmente à noite, enquanto ele dirige, tem como minimizar isso? Tem. Pode acontecer o ofuscamento por alguns motivos. Ele pode estar precisando de uma correção visual e aquela luz está sendo distorcida. Ele pode estar precisando de uma correção do olho seco, como o doutor ali falou, uma lubrificação melhor, o olho seco pode levar à inflamação da parte superficial da córnea e isso gerar desconforto. Ele pode apresentar um catarata e isso levar também ao ofuscamento. E existe a condição pessoal daquele indivíduo ser mais sensível à iluminação. A gente à noite está com a pupila geralmente mais dilatada e quando cruza numa rodovia, principalmente com a luz muito forte do outro carro, pode incomodar. A fotossensibilidade que fala, a fotofobia seria isso também ou só da luz do dia, doutor? Não, isso. Esse caso que ele refere, o termo melhor seria o ofuscamento. Mas se ele tentar não olhar para o farol, focalizar exatamente na estrada que ele está dirigindo, isso tem a tendência a amenizar um pouco. E para ele tirar a dúvida por completo e o quanto antes a esse especialista, porque geralmente ele dirige à noite para não ter mais complicações. Pode investigar um pouco melhor, né doutor? Sim, sim. Existem algumas lentes nos óculos que têm fatores na lente que diminuem o ofuscamento quando a luz passa pela lente. Então pode ser mais confortável para o olho dele para dirigir. Com certeza. Próxima pergunta, o Marcos, ele disse que tem muita dor no olho direito. É uma dor como se tivesse... e um queimor também. Fica como se a vista estivesse ali nublada. O que eu devo fazer? É algo grave isso? E agradece aqui pela resposta que vai ter a partir de agora. Ele deve procurar o oftalmologista. A primeira medida, né? Porque assim, com esses dados podem ser várias coisas. Pode ser olho seco, né? Ele pode estar com algum problema de óculos que ele precise fazer, né? Essa dor no olho. Então ele precisa procurar o oftalmologista realmente para examinar os olhos e tirar essa dúvida. Tem a pergunta agora do telespectador que ligou para a gente. A gente vai ver de quem é essa pergunta que chegou por telefone. É da Miriam Mercês. Ela que mora em Jardim São Paulo. Tem 57 anos e perguntou o seguinte. Há 5 anos faço tratamento de glaucoma. Estou com início de catarata e recebi o diagnóstico de diabetes. Corro o risco de perder a visão? É a dúvida da Miriam Mercês. Bem, são três doenças associadas. As três podem sim levar a cegueira. De modo geral, o diabetes deve ter o controle da glicemia. Como foi falar anteriormente, ir para o médico clínico dela ou endocrinologista para receber o tratamento adequado. Diabetes, se for cuidado no início, a chance dele evoluir de forma negativa, de ter uma piora, é bem menor porque você está controlando. Glaucoma, ela trata há 5 anos. Teria que saber qual estágio desse glaucoma. Se foi diagnosticado no início, se é um glaucoma avançado. Isso tem que pesar na hora de estimar, por exemplo, um risco de cegueira. Mas se ela está tratando há 5 anos, eu considero que ela já está uma pessoa bem esclarecida e bem cuidada em relação a isso. Mas com a idade, as doenças associadas são de catarata e glaucoma. Então, uma doença não impede o tratamento da outra. Pode ser que seja necessário ela operar só a catarata, operar catarata e glaucoma junto para controle da pressão ocular e melhor em relação à qualidade da visão. Mas uma consulta realmente vai definir. Vamos à próxima pergunta. Chegou outra dúvida por telefone e a gente confere agora de quem é essa próxima pergunta. Erasmo Severino, que mora em Camaragibe, tem 73 anos e ele quer saber o seguinte. Ele disse que fez 3 cirurgias de glaucoma e catarata no olho esquerdo. O médico colocou um cristal, mas depois disso passou a ver menos, bem menos que antes. Hoje, só vejo sombras. Já no olho direito, não vejo mais nada, porque me recusei a fazer a cirurgia depois que não vi resultados nas cirurgias anteriores. E continua a pergunta. Devo continuar com o uso do colírio de glaucoma ou tentar fazer uma nova cirurgia? O meu caso é irreversível. A dúvida é do Erasmo. Bem, como eu tinha dito anteriormente, são duas doenças associadas que podem prejudicar a visão. A catarata é potencialmente irreversível. Então, se o problema for só a catarata, não tiver nenhum problema diferente, ele vai fazer a cirurgia, vai colocar a lente intracular, que a maioria das pessoas conhece como colocam um cristal no olho, e ele vai voltar a ter uma visão boa. A questão é que ele tem uma doença associada que é o glaucoma. A perda que o glaucoma provocou, essa não é irreversível. Pelo menos atualmente, ele não é uma perda reversível. Mas não quer dizer que ele vá fazer uma cirurgia e isso vá prejudicar a visão. O fato de um médico que o acompanha indicar a cirurgia é que, possivelmente, em relação ao tratamento do glaucoma, o tratamento habitual com colírios não estava sendo suficiente. Significa que, se ele não fizesse a cirurgia naquele momento, possivelmente, ele iria piorar da visão. Isso, pelo menos, com os dados que ele falou. Mas só, realmente, avaliando. Ok, vamos à próxima participação. Cristiane, de São Lourenço da Mata. Ela diz que a sogra dela tem 76 anos, tem diabetes, é hipertensa e fez cirurgia de catarata. Ela diz aqui o hospital. Há três anos ela fez essa cirurgia. Mas ela não consegue marcar para ser atendida. Ela continua aqui sentindo dores, sente a vista embaçada. A pressão ocular ainda é alta. E ela fala, né, o que é que deveria fazer para conseguir essa consulta? A gente não pode recomendar... A gente pode, com a produção do programa, entrar em contato com o hospital que ela fala. Aqui, o atendimento foi através do SUS. A gente não pode falar o nome do hospital. Mas esse relato, né, de vista embaçada após a cirurgia, dores nos olhos e pressão ocular alta. É um quadro comum ou é um risco que tem, né, de se fazer esse tipo de cirurgia? A Cristiane de São Lourenço da Mata mandou a pergunta. Na verdade, o problema é que ela está sem acompanhamento, né? Então, assim, essa dor ocular pode estar relacionada à pressão aumentada do glaucoma, né? Mas a visão embaçada pode estar sendo relacionada também à falta de óculos. Porque quando a gente faz a catarata, não necessariamente nós tiramos o grau inteiro, né? Então, ela pode estar precisando de um óculos para enxergar melhor. Então, é necessário uma consulta o mais breve possível para poder esclarecer todas essas dúvidas. A pergunta agora vem lá de Abreu e Lima. A pessoa tem 21 anos e até agora não se identificou, mas vamos à pergunta. Gostaria de uma orientação para as minhas sobrinhas. Ela perdeu recentemente a visão de um dos olhos por conta de um germe do gato. E pode perder a do outro se não conseguir fazer uma cirurgia. Assim, o médico que atendeu ela, né? Explicou. Ela não tem condições, tem 21 anos. Por favor, nos ajude. A pergunta aqui da telespectadora. O germe de gato pode levar a cegueira? É muito interessante a gente esclarecer sobre isso para acender um alerta à população, né, doutor? Bem, é possível que ela esteja falando de uma doença chamada toxoplasmose. Mas afirmar certamente eu não sei porque eu não conheço exatamente o caso. Mas toxoplasmose, ele inflama o olho e isso pode realmente levar a cegueira a depender do tempo de doença, da ausência de tratamento, pode acometer os dois olhos, mas o fato dela necessitar de cirurgia é só avaliando o que é que aconteceu para necessitar de cirurgia. A inflamação intraocular pode levar a pressão ocular alterada, pode levar a catarata, pode levar a alterações em um gel que a gente tem no olho que se chama vítreo, pode gerar alterações na retina e falar de forma genérica não dá para especificar. A pergunta agora é da Rosângela, que mora no bairro do Jordão, e ela gostaria de saber o seguinte, quando a pessoa tem ali os cílios invertidos e corta ali com tesoura todos os cílios para que eles não fiquem ali incomodando, isso pode interferir na visão? Pode. Nunca tenho ouvido falar, doutora, cílios invertidos. É, existe essa condição de cílios invertidos, que a gente chama de entrópio, né? Então, assim, o que acontece é que esse cílio pode ficar arranhando a córnea do olho, pode ferir, né? Até causar úlcera. Então, o ideal é ela tentar marcar uma consulta, às vezes é um caso cirúrgico, realmente, que precisa para corrigir essa pálpebra que está invertida, né? E colocar no lugar. E ela corta o cílio, mas o cílio ainda fica batendo, provavelmente, na córnea dela. Então, é preciso realmente de uma consulta. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e vamos direto agora aprender a preparar um pão recheado. Quem vai nos ensinar o passo a passo é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue aí papel e caneta, anote a receita e bom apetite! Olá! Seja no aniversário ou numa reunião, o cachorro quente é sempre bem-vindo. Mas hoje eu vou ensiná-lo de uma maneira bem diferente. Este é o buraco quente. Então, pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de 500 gramas de carne moída, 5 pães franceses, 1 1⁄2 cebola picada, 2 tomates picados, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 250 gramas de molho de tomate, 200 gramas de queijo mussarela ralado e 4 colheres de sopa de azeite. Nós vamos começar a receita de hoje preparando a carne moída. Então, numa panela eu vou colocar o azeite para esquentar. O próximo passo é acrescentar a cebola. Nós vamos refogar até que ela fique bem molinha. Feito isso, aqui nós temos a carne que não está lavada nem temperada. Eu vou acrescentar aqui no refogado. Assim que ela estiver bem refogada, nós vamos temperar com sal e pimenta. Agora eu vou acrescentar as tomates picadas. E por fim, nós vamos adicionar o molho de tomate. Agora nós vamos deixar cozinhar um pouco. Enquanto a carne está cozinhando, eu vou organizar a bancada. A carne já está pronta, agora nós vamos para a montagem. Aqui eu tenho uma forma que eu vou precisar para acomodar os pães. E o primeiro passo que a gente vai fazer é ocar o pão. Então, aqui eu vou tirar todo o miolo do centro, só não embaixo. A gente vai fazer um buraquinho no pão francês. E aqui eu vou acomodando ele na forma em pé. Feito isso, nós vamos rechear com a carne. Eu não enchi completamente. Eu deixei um dedinho sem recheio, porque eu vou completar com a mozzarela. Feito isso, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos ou até que o queijo derreta. Nossa receita já está pronta. Agora nós vamos tirar do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Até a próxima receita, Luciana Luna. A gente agradece por mais uma dica aqui no nosso programa. Você perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com.br Assunto do dia. É o nosso espaço na internet, a nossa fanpage. Vai estar lá o vídeo com a receita completinha daqui a pouquinho. Agora a gente segue para falar mais sobre coisa boa. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui as dicas. Olha só, 5 vagas para bombeiro civil, 5 oportunidades, exigência. Que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, 5 vagas para bombeiro civil, vamos a mais oportunidade de trabalho, 2 vagas para costureira em geral, ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 também é o salário, são 2 vagas para costureira em geral. Vamos a mais oportunidade de trabalho, 2 vagas para garagista, 2 oportunidades, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.184. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Eleção do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é muito simples, pegue aí papel e caneta, anote o número 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E agora a gente segue para responder a sua pergunta. Você que está em casa, mandou dúvidas através do WhatsApp, através do telefone, preste atenção que sua dúvida vai ser respondida a partir de agora. Vamos ver de quem é a primeira pergunta deste bloco aqui do programa. O Josi, do Cabo de Santo Agostinho, ele pergunta o seguinte, o que é que eu posso fazer para prevenir a catarata e outros agravos, pois trabalho exposto ao sol. O que é que a gente poderia repassar aqui de dica, né, para nosso telespectador? A catarata vai se desenvolver com a idade, naturalmente, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas tendo uma alimentação adequada, ele vai ingerir possivelmente produtos antioxidantes, isso vai retardar o desenvolvimento da catarata. Usar um óculos que proteja da radiação ultravioleta, como foi mencionado no bloco anterior, isso diminui a chance desse adiantamento da catarata. Temos perguntas também por telefone, vamos conferir de quem é a próxima dúvida, quem foi o que ligou para a gente e mandou a pergunta, vamos ver. Olha só, Ana Rosa de Olinda, tem 71 anos, ela diz que fez cirurgia de catarata há 4 meses e descobriu que tem glaucoma. Não, ela já fez a cirurgia de catarata e há 4 meses descobriu glaucoma. O médico passou um colírio, que tem uma substância que aumenta a pressão do olho. O colírio, parei de usar porque percebi que minha visão estava pior. Tenho alergia ao antibiótico e já tive asma. O que é que eu devo fazer? Deu para compreender bem assim? A dúvida da Ana Rosa, fez cirurgia de catarata, já fez. Há 4 meses descobriu glaucoma, o médico passou um colírio, que tem uma substância que aumenta a pressão ocular. Ela parou de usar porque percebeu que a visão estava pior com o uso do colírio. E ela fala que tem alergia ao antibiótico e já teve asma. Mesmo o médico tendo orientado, ela disse que vai parar de usar. São vários pontos. Ela pode ter feito a cirurgia de catarata, ter sido prescrito colírio de antibiótico e colírio de corticoide, que se utiliza para minimizar inflamações pós cirurgia. Então, esses dois colírios vão ter um tempo previamente determinado. Em geral, próximo de um mês. Mas isso depende de cada caso da evolução, como foi essa cirurgia e como vai evoluindo nos dias pós-operatórios. O colírio que eu acredito que ela esteja dizendo que aumenta a pressão intraocular é um colírio que contém a corticoide. Mas isso é previsível que se use por um curto período. Não vai ser a utilização desse colírio durante esse processo de recuperação da catarata que seja o fator normalmente determinante. Seria um glaucoma mais grave se com 15 dias, 30 dias, ele estivesse com a pressão ocular alterada e precisando de um tratamento. Se ela já teve asma, alguns colírios que fazem tratamento para o glaucoma não devem ser utilizados. Mas ela tem que conversar com o médico oftalmologista dela para ver qual colírio seria mais adequado ao caso dela. O fato de ela ter alergia a antibiótico é uma coisa muito dispersa. A gente normalmente tem alergia a alguma substância, seja ela antibiótico ou não. Ela pode ter alergia a várias substâncias, mas em geral é difícil ter alergia a todos os antibióticos que existem no mercado que podem ser prescritos. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta por telefone. Vamos ver quem ligou para a gente. Olha só. Andréia Valéria de Igarassu. Andréia tem 40 anos e ela disse que há 20 anos descobriu que tinha ali o glaucoma. O médico passou apenas o uso de óculos. Já estou com 40 anos e nunca fiz tratamento. Quando acordo não vejo nada. Fico piscando várias vezes para voltar a enxergar. Isso é normal? O que devo fazer? É a pergunta da Andréia Valéria. A Andréia precisa procurar novamente o oftalmologista, porque se ela foi diagnosticada há 20 anos e não está usando colírio para glaucoma, ela não está tratando o glaucoma. Isso pode ser grave. Essa questão do embaçamento ao acordar pode estar relacionada ao olho seco, mas também pode estar relacionada à visão, à perda visual do glaucoma. Então, uma consulta oftalmológica é o mais adequado para ela, o mais breve possível. O quanto antes, já demorou muito, né? Isso. Então, a gente orienta aí a nossa telespectadora. Fica à vontade. Talvez ela tenha tido uma suspeita de glaucoma e aí ela acreditou que tinha o diagnóstico. Se ela teve diagnóstico há 20 anos sem tratamento, isso é uma coisa muito séria. Se ela teve a suspeita de glaucoma, o mínimo ela está em acompanhamento, pelo menos uma vez ao ano. Vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra dúvida que chegou por telefone. Vamos conferir de quem é, do Cássio Silva de Olinda. Cássio tem 38 anos e ele diz que às vezes as pálpebras, elas ficam tremendo. Pode ter relação com problemas na visão? Essas pálpebras tremendo é uma coisa bem comum hoje em dia. Em geral, ela está relacionada ao cansaço, à privação de sono, ao estresse. A gente chama de blefar ou espasmo. Muitas vezes também está relacionada ao olho seco, à inflamação das pálpebras, que a gente chama de blefarite. Então, não é nada grave, mas precisa ser avaliado o motivo. E aí a gente dá orientação para amenizar esse tremor. Próxima pergunta vem lá de Carpina. Ezequias tem 35 anos e ele tem miopia, tem astigmatismo e às vezes os olhos ficam secos. Já ensinaram a ele, além do colírio prescrito pelo médico, também alguns exercícios para os ódios. Gostaria de saber se é verdade ou é mito que tem exercícios para melhorar essa questão do astigmatismo, da miopia e do olho seco. Ensinaram, não foi o médico. Mito ou verdade? Por enquanto, é mito. Até haver uma prova científica de que algum exercício vai melhorar o grau, diminuir, amenizar. Ainda isso é mito. O que ocorre é que pessoas que têm, como foi falado para o doutor Alílio anteriormente, uma atividade para perto muito intensa, principalmente quando começa desde a infância, isso pode influir no grau. Na idade adulta, o exercício pode dar um pouco mais de conforto, mas isso não vai amenizar o grau nem o olho seco. Próxima pergunta do Guilherme, ele que mora em piedade, tem 63 anos e tem degeneração macular. E ele pergunta o seguinte, dormir com o rosto no travesseiro acelera essa degeneração? E quais as precauções que eu devo tomar? Guilherme, que mora em piedade e tem 63 anos. A degeneração macular é uma condição em que a retina, ela sofre uma modificação decorrente dos raios solares, realmente. Pessoas que têm bastante exposição a raios solares, a causa mais comum, né? Pessoas que moram nessa região de sol e tudo. Então, o que ele pode fazer para melhorar é fazer acompanhamento oftalmológico com um especialista em retina, que vai orientar algumas medicações que ele pode tomar ou algum procedimento que seja necessário da retina. Agora, realmente, dormir com... Dormir com o rosto no travesseiro? No travesseiro. Não tem nenhum relacionamento, ele pode dormir tranquilamente. Ele pode, é. Vamos aqui à próxima pergunta. Antes, tem uma por telefone do Marcos, Marcos Paulo, que mora em Olinda. Ele mandou a seguinte pergunta, assiste televisão no escuro. Posso ficar com problemas na visão por conta desse hábito, né? De assistir televisão no escuro? Marcos Paulo, que mora em Olinda. Sim ou não? Não, pode gerar algum desconforto. O olho da gente trabalha com contraste, trabalha com diferença de luminosidade. Como ele no escuro, com a televisão acesa, pode gerar mais dor de cabeça, algum desconforto sim, mas não haveria um problema maior. O ideal é que o que a gente está enxergando seja iluminado para a frente. Então, a luz esteja direcionada ao que a gente quer ver. No momento que ele assiste à noite, a iluminação vem contra os olhos, isso pode ser um pouco mais desconfortável só. Próxima pergunta, chegou por telefone também, o Roger, que mora em Jaboatão, tem 42 anos, fez o exame de vista numa ótica, mas não se adaptou com os óculos. Minha vista ficou pior, não estou enxergando bem o que é que eu devo fazer e onde devo realizar os meus exames. Ele deve procurar um oftalmologista para realizar seus exames. O olho, ele não é só o óculos, a gente examina todas as partes do olho. Então, às vezes, a pessoa faz o exame numa ótica, que não é um profissional médico-oftalmologista, que não leva em consideração as outras partes do olho. Então, ele precisa realmente fazer uma consulta em qualquer centro oftalmológico, para poder fazer a sua prescrição correta, examinar todas as partes do olho e detectar qual é o problema da má adaptação dos óculos. Próxima pergunta, por WhatsApp, foi da Fernanda. Ela tem astigmatismo, hipermetropia, usa óculos há mais de dois anos. De vez em quando, ela sente o olho direito pulsando, com uma leve sensação de tremor. Isso é normal? É uma pergunta parecida, né, doutora? Eu quero responder agora há pouco. Pode ser estresse? Isso. A pressão acular alterada também pode gerar esse tremor? Não, geralmente, a pressão alta, quando está bem alta, ela dá dor mesmo. Uma dor que, às vezes, dá até náusea e tudo. Então, assim, esse tremor que ela está sentindo, provavelmente, deve ser o blefaro espasmo, que ela sente. Algumas pessoas têm chaqueca que sentem uma dor pulsando na região dos olhos, mas é uma dor relacionada. Então, nem sempre a dor no olho é do olho. A gente precisa realmente examinar. Vicente Luiz, ele quer saber se os óculos com lentes polarizadas são benéficos e protegem os olhos? Podem dar mais conforto para determinadas situações. Então, ele pode ser benéfico para alguns pacientes. Não quer dizer que todos precisem de lentes polarizadas. Outra participação. Ana, ela dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações e quer saber o seguinte, qual o melhor tipo de óculos que servem para usar na leitura, no computador, no celular, andar no sol, ir para a praia? Será que existe algum tipo, assim, mais ideal? E onde devem encontrar? Os óculos é uma... eu digo que é um equipamento pessoal, né? Vai depender de cada paciente. Às vezes, do tipo de refração que a pessoa tem, se é miopia, se é astigmatismo, se é pré-esbiopia. Tem gente que se adapta muito bem ao multifocal, tem gente que não. Tem gente que gosta daquelas lentes que escurecem no sol porque acha mais fácil de não estar trocando. Então, assim, em uma conversa com o seu oftalmologista, você pode tirar essas dúvidas do que se adapta melhor à sua necessidade diária. Com o que você trabalha, qual o tipo de atividade que você tem. Então, é bem pessoal. É bom ter uma conversa bem franca sobre as suas atividades diárias para escolher o melhor óculos. Ok. E aí, no começo do programa, a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte. Você possui algum problema nos olhos? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 86% responderam que sim, que tem um problema ali na visão. 14% responderam que não. A gente agradece sua participação e também a gente agradece a participação e os esclarecimentos aqui dos especialistas. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Lilian Bastos, ela que é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Muito obrigado pela participação. O último recado são as considerações finais. Fica à vontade. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite e orientar as pessoas que realmente evitem botar a mão nos olhos, né, coçar os olhos e que procure regularmente o seu médico oftalmologista para esclarecimentos, para acompanhamento, né, para manter a sua saúde ocular em dia. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Rodrigo Coelho, ele que é oftalmologista, especialista em glaucoma, atende no Hospital das Clínicas, na Fundação Maltino Ventura e no RUP. Muito obrigado, doutor. Considerações finais. Fica à vontade. Agradeço, primeiramente, o convite. Estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento e falar com a população de que procure o seu oftalmologista. É o único profissional habilitado para cuidar da saúde dos seus olhos. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho